Muito boa tarde meu amigo e minha amiga, se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário você tá no lugar certo, eu já vou te dizendo logo, aqui é o canal Rimas Elaboradas quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra você, além de tudo isso, você já vivenciou alguma vez? lógico que não agora porque a pandemia tá aí acabando com um negócio né mas quando você tá na batalha e você vê que a rima entrou na mente e o cara ficou nervoso ali é nitidamente você consegue ver as ações e as reações então, a gente separou pra vocês aí rimas que entraram na mente do adversário muito obrigado pela sua presença e pelo like que você pode deixar pra gente e se você quiser receber um salve depois do like, você deixa um comentário pra gente poder mandar um salve pra você talvez no final do vídeo tamo junto e misturado e bora também aí amigão, não dá pra você, você fala muita merda, não dá pra compreender por isso que eu sou inteligente, do GTA, você é o Frank, eu sou o que mata o presidente cara não calma, não tem me arrebato, chega a que esse mundo faz aqui desclassificado sabe por que o verso é com bexame? é o sem postura, o corcunda de Notre Dame ele falou de gravidade, cê sabe como é o verso dele é mais falso do que a gravidade não vai ter aê, só pensa e elabora a rima que o guinho faz aqui o apolo pega e chora cê não tem hype, blá 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 cê é mó escroto que hype que cê tem só dando soco nos outros cê não rima, cê sabe que você não fica no meu pé maluco, cê não tem proceder não tem tempos ilusão, cê acha que cê vai fazer o que? cê cai sai andando, cê não pisa irmão, bafo de carniça, não esquenta a marmita faz favor, volta pra sua goma se eu tô rimando, cê é fã da MC Loma não sou não, sabe que eu sou sujeito homem já comi marmita fria, hoje eu rimo no microfone aê você precisa me apoiar e mano agora, você não pode pensar cê já comeu a marmita fria fazendo rima truta, você sabe que você não é meu guia fazendo rima truta, eu vou te explicar comi dog de 5, você tava lá eu tava lá e você é o desgastado falou dog de 5, na primeira a ser prensado aê sem maldade, cê não tenta, cê não é quebrada perto da minha, o dog é 2,50 pra se viver ah 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 oh ah então passou nossa rima, esse não é um insulto na verdade, sua rima é filmante gostei disso, isso não é bonito adulto é, cê não vai gatherede minha faça uma rima, quer namorau gota Não éomy arbeiten, queria éundain, o dog에는 mundial que melhor, se fuzzer agora o mundo está enempum agora é animal, eu quero não Não é convencido aqui no sapatinho Então cê virou pão vinteira pra falar de branquinho Não entendeu, agora eu vou no meu caminho Pode falar que já está negro, não ganha Fica no encherrinho Quer falar de pão vinteiro, a verdade perpetua Me diz aí gordinho, a salada é minha Não é sua, então que fica de boinha na levada Eu não sou pão vinteiro, ó minhas bretas de quebrada A tela, a tela, a casa de papel, respeita que cê é aluno Eu vim pra ser seu professor Não, 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 que agora eu tenho conquista Cê esqueceu que o pão vinteiro é do pink blinder Eu te mato na batalha, sendo frio e calculista Cê manda de filho, me arrima com a celadora Cê quer se frio e calculista aqui nessa pista Então pra guerra, não mevo um fuzil e levo uma calculadora Cê vai querer culpado, alienado Eu te faço rima sem maldade E agora cê é desconhecido Você fala que culpado, que vai ser culpado Não é culpado, é porque meu caminho foi cumprido Foi cumprido, mas eu acho que você nunca foi um bom MC Se você não sabe, tem que ir pra guerra preparado Porque o que vence de verdade está terrível Meu filho, cê sabe que... Aê, ele falou que eu tenho que levar calculadora Cê não entendeu que agora, meu mano, eu desencano Só que quando o tiro que eu dou é calculado Pode chamar o Apolo de Snatcher americano Mas entenda, agora pra proteia Tá bonito, mas perdeu Porque o Bawab vem com ideia Mas volta aí, não importa, conforta Porque no verso eu não me assemelho Tu não precisa me elogiar, parceiro Eu faço isso sempre em frente espelho Até porque no verso é sobretudo Demorou, 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 demorou Pode cá, pode cá Essa foi a gastação, de maneira intuitiva Fiz um elogio, coitadinha, já criou a expectativa Aí, eu fiquei iludida, olha só na disciplina Como me iludir, Bawab é minha versão masculina É bola de autoestima, olha só No verso é assim, mas meu amigo chama o Andy Irmão Apresento a vocês, cai Sabe por que eu não sou a sua versão masculina Agora, nesse street Porque o Bawab tem muito mais rima E ele encaixa no beat Mas tudo bem, sou verdadeiro Pra ver, sou masculino, no máximo o KMZ ou o mineiro Olha só, isso daí eu te explico na moral Sonta, eu cheguei, perdi por panela dele na final Vai fazer o que é você, Rambela Parabéns, tudo bem Me chama pro X quando você me enfrentar na capela Tiago vai perder Entende, cê sabe que é muita treta Biquinininho ainda, nunca viu, mago Cê tá ligado, eu não preciso nem falar Cê paga de transante, mas tu só sabe dar Eu chego no bagulho Moleque, tranquilo Aí Eu não vi buceta, mas cê veio pra entreter Porque buceta não é pra ver Buceta é pra comer Agora eu faço informação É rap bom, não se esquece A minha mãe me deu educação Mas eu só uso com quem merece Então eu não vou preparar pra tu Pra quem não merece, vai tomar no cu Você tá nem pra ver, nem pra comer Não arrepio Você não comeu e você nem viu Tá mais cego que o pai de choice Mas vinge com o CD vazio Cê aí tá na parada Cê sabe muito bem que eu nunca esteja namorado Mano, cê também não tem Até porque a rima boa e eu vou além Pra você ter namorada, mano, é sem caô Só tendo uns toque com o Johnny Vai virar sequestrador Eu não vou virar sequestrador Porque cê sabe que eu faço vários rap de amor Como não tem namorada, eu vagabundo Eu sou pico, ela e safadão Tô namorando, eu pego o ponto Eu não vou já ter retiros Mas na batalha, meu mano, você é um vírus Cê sinto um ponto de visão De papo torto Você é um fusão que eu deixo em ponto morto Pode ver, ei, ei, ei Cê deixa em ponto morto Mas cure na amarela Aí eu economizo gasosa Pois eu desço uma bandela Te deixando bandela Pra você entender, ô camarada Tua ameaça nunca foi detectada Eu entendo em sua rima Rima de caderno Cê tá ligado? Você teve amor paterno Você não é elegante Nem teve amor paterno Cê vai descer bandela Mas é para o inferno Inferno de cante? Cê é arrogante Por isso aqui cê vira É a rima de caderno Te libra Mas a morte contra o guri É nem Deus que te libra Eu vou avante Você se deu do inferno de cante Cê tá ligado? Foi previsto Desce pro inferno de cante Eu te ensino a fazer um disco É o que eu aprendo? Não sei Porque você é cuzão É um disco Mas eu sou discotequeiro Me chame No teu caixão Dança É discotequeiro Você falou da revista Olha que bagulho louco Vem você fala do sexo Olha que bagulho louco Vem você fala de Johnny Olha que bagulho louco Imagrão é o que? Fofoqueiro que fala da vida dos outros Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz papo pra nós Quando que na sua vida Cê escuta um boomback Quando na minha vida Escutem boomback Deu mano Agora a cara e se liga Sabe o quanto foi Escutem boomback Quanto mundo transformou Minha vida Ei Ah Mano Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes em breve Vai ser um puto É Mas se você continuar assim Destruindo eles Acha que o bagulho é tem ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pão pra gringa Aê Ei Mando agora você ficar nisso É só os gringos que pagam os da marca O brasileiro vai morrer fudido Pô Cala tua boca aliado Puti pra dar luz e tom Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro Aspentar de batalha E a pira chussar Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim Vai ter as roupas e o drip Por cê é o bastante Mano cês sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o drip O dinheiro no fórum Um preto bicho E o drip Que tá fazendo Mas eu mando agora Percebe que você sai igual O drip do meu bairro Trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns por cê Vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá banhando Eu espanco a moda E espanco o MC arrumadinho Aê! Fica tranquilo Pega o seu kit Manda ele de volta Lá para a Farfetch Fala que tá caro Que não adiantou Isso não ganhou Alguma batalha de rap A gente vai mandar um salve Pra vocês aqui ó Porque a gente é assim véi A gente só não faz mais Porque é meio chato Mas se deixasse mesmo A gente mandava rima e salve Até amanhã Cê acha que o primeiro cara Que eu vou mandar o salve aqui Não é o Luan? Ah não Cê tá doido aqui A gente tá muito bem A gente nunca fica foito Logo depois do Luan O salve que eu vou mandar É do biscoito Não sei se é carioca né Mas os cariocas Nisso aí não tá de brincadeira Eles falam que não é bolacha Mas o importante é mandar o salve Pro Matheus Pereira Então muito obrigado aí quebrada Nós estamos juntos na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborável Satisfação Até a próxima e é nóis